E aí, Rafa, qual é a melhor tática de jogo? Ser planta ou partir pra cachorrada? A verdade é que as duas podem funcionar, né? Ui, ui, cachorrada! Ui, ui, cachorrada! Ui, ui, cachorrada! E o público também adora ter uma planta pra poder chamar de planta. Se ela vai ser cortável logo no início, mas também tem muita planta que vai longe. Eu posso ser uma planta, mas eu vou ser a planta. Você prefere o dedo na cara da Lumena ou ser chamado de basculho? Ah, eu queria ter passado pelos dois. Tendo apontado na cara e ser chamado de basculho peludinho. Ia ser divertido. Não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor! Entendeu? Pra perder qualquer mal. A basculho. O que é basculho? Não importa. E quem é você na família da Viih Tube, hein? O primo. Aquele primo chato que chega falando, perturbando, colocando apelido. Tem um primo meu que foi disso também. Com certeza que a Viih Tube descobriu que eu sou essa pessoa na família dela. Essa é a pior parte, assim. Mas eu super entendo. Na Xepa, quem é mais fresco? Você ou o Projota? Eu adoro o estrogonofe. O Projota ganhou nessa. O estrogonofe eu já experimentei, já. É adocicado, é mole, é branco, é tudo que eu não gosto. Qual emoji do queridômetro te deixaria mais irritado? Acho que nenhum me irritaria, não. Faz parte do jogo. Pô, na manhã vai ser carinha triste, vômito, bomba, cobra. Mas não quero, gente! Fale bem ou fale mal, falem de mim. Eu acho que eu ganhei uma banana hoje. O importante é estar acontecendo. E qual participante você acha que pode cobrir as suas férias no Cate BBB? Ninguém, não vou dar essa ideia, não. Tá? Não vou dar essa ideia. Ouviu, Gil? Meu Deus, eu tô começando a achar que eu tô conhecido no Brasil. Quem fica de fora do seu pódio? O chefe, o Talarico ou o Tiago? Mas sem sombra de dúvidas, Talarico. Talarico, não! Como ele me acordou, não pode comer! Porque sai daqui! Ai, eu tava viajando. Ó, a gente vai agora pra um quadro maravilhoso, que inclusive fez muito sucesso nessa temporada, viu, minha gente? Eu e o Bruno, particularmente, amamos, né? Amamos, amamos. Só que a gente amava quando era com os eliminados. Agora a gente que vai fazer parte do Cancela ou Passa Pano! Yeah! Ó, galera, tá aqui um botãozinho, né, amigo? Vocês já assistiram o nosso programa. Claro, querido. A gente vai passar uma cena que rolou no BBB 21, e aí vocês vão dizer, nós vamos dizer, se a gente cancela ou passa pano. Tá. Beleza? Então simbora, amigo. Vamos pra primeira cena? Tamo prontos. Vamos lá. Tiago, fui eu aqui. Onde Tiago? Onde é Tiago? Afogando o microfone. Olha, eu, cada um vai dizer a sua opinião. Eu cancelo, porque eu acho um absurdo mesmo olhar o microfone. Acho que não é legal. Igual você fez. Eu? Igual você fez. Não, não, mas peraí. Eu não tava participando. Você ainda perdeu mil estalecas, querido. Mas ela é participante. Eu vou passar pano, porque, gente, foi sem querer, claramente. Se tivesse dado um pulo na piscina de propósito com o microfone, aí tudo bem. Mas... Eu achei que foi uma indireta pro Bruno. Eu achei, achei. Eu acho que eu passo pano, gente. Claro que não, gente. Eu passo pano porque o microfone parece que faz parte do corpo deles, né? Vocês não participaram. Vamos passar pano? É a galera do áudio que não passa pano. Ah, mas quem nunca folgou um microfonezinho naquela piscina? Simbora pra próxima cena, vai. Será que ela voltou líder? Acho que ela voltou imune. Mas tá bom, eu tô cansado. Se vier com a churrada no baile, grito, montou tudo como um sufodil, ou o paredão saiu com 100% e acabou. E não para de fazer essas coisas. De pescar mais informação lá. Ah, mas a gente foi muito atrás dela. Parece falsidade, porque a gente também falou coisa. Pessoas não podem ser sinceras. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu tinha dúvidas, alguma coisa, me desculpa. Eu tô até pra falar contigo, eu tô com medo. O povo achar que eu tô fazendo, tipo, médio. Eu tô com medo de falar com você. Então. Será que a gente tá odiado? A gente é legal. Fala pra eles que a gente é legal. Mas tem gente que ama os odiados. Brasil, em nome de Jesus, não tiranóis. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Por que choras? Por que choras? Cara... Conselho ou passa pano? Cara, eu passo pano. Eu passo pano por conta de que eles criam muito ali, cara. E eu ri com essa cena do Gil falando assim, ah, se for pra sair com 99%, eu saio e tudo mais. Eu achei isso engraçado. Eu vou passar pano. Eu achei legal também eles irem pedir desculpa. Não tinha mais o que fazer. Eu pedia desculpa ou... Mas aí já falou, amigo. Da feita que falou... É, mas pelo menos teve a humbridade. E assumir? Você acha que tinha que assumir o que falou? É, sei lá. Talvez chegar lá e falar, caramba, você já viu tudo que eu falei mesmo? Não é isso mesmo? Ah, então vamos passar pano, né? Tá vendo, polka? Cuidado, polka. Ah, porque o Arthur, quando fez hoje de manhã, perdeu 50 direto. Um dia que você relaxa um pouco. Olha, gente, eu não tô sentado não, velho. Eu só tô agachado, pelo amor de Deus. Aí eu agacho aqui por causa do meu joelho, que já tá doendo. Tomo 50 estaleco. Eu não sentei não, velho. Pelo amor de Deus, tem câmera aqui. Dá pra ver que eu não sentei. Pode tirar até 100 agora. Vai lá, vai tomar só pro que você falou. Arthur, menos 100, o que você fez? Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. E aí, galera? Opa! Olha aí ela. Menos 50, hein? Gente, isso vocês podem dizer melhor que a gente. Cancelado. É sério? Cancelado. Não dá pra ficar se trocando com produção, não, pô. Dá licença. Vai, Ana Clara, pra isso. Vai, Ana Clara, cancela com gosto. Vamos lá. Cancelado. Cancelado. Gente, é sério? Tipo, dá ruim mesmo brigar com a produção? Claro, pô. Eu não sei, gente. Nunca participei. Vou te falar, amigo. Tudo é muito orientado ali. A gente sabe que não pode mergulhar o microfone. A gente sabe o que não pode fazer. O Tiago explica as regras do monstro. Aí a gente perde ali umas estalecas ou outras, né? A gente quer reclamar, mas não tem por que ficar se trocando com a produção. Não pode, não pode. Não pode. Tipo, burrice quase. É burrice, porque ele sabe que não pode. Ainda bem que a nossa produção aqui é boazinha. É.